Eu sinto o peso da glória, da glória de Deus Há anjos ministradores em todo lugar Crianças, jovens e adultos em um só mover É a explosão de milagres, de muito poder Jesus, não ligue se agora eu chorar É que o meu coração não pode suportar A grande compaixão que Tu tens dado a mim Jesus, neste momento eu já começo a sentir Que a resposta já chegou até a mim Estou chorando por descer dos teus sonhos Não, não desista, você tem valor Não, não desista dos teus sonhos Não, não desista, você tem valor Pois eu sei, a vitória chegou E quem um dia te olhou, te feriu Com acusação, você precisa agora reconhecer É campeão, ninguém um dia te olhou, te feriu Com acusação, você precisa agora reconhecer É campeão, é vencedor Tu és o meu amado, meu eterno namorado Quero ficar sempre ao seu lado Pelo resto da minha vida Fiel sempre eu serei Amor e carinho te darei E para sempre agradecerei Adeus Por ter me dado Você Por ter me dado você Sinto um milagre Sinto um milagre Determine um milagre Abraça um milagre Peça um milagre Espere um milagre Clame por milagre Seguro um milagre Vivo um milagre Chame um milagre Agarro um milagre Grito um milagre Profetizo um milagre Clame por milagre O milagre de Deus O milagre de Deus O milagre de Deus Amém